Salve Maria, bem-vindo ao Salve Canal. Mais uma notícia trágica que se tem da África. O Nauganda, no caso, incendiada a igreja de Mapera, King Gu. A histórica igreja católica de Mapera, construída no local onde se desembarcaram os primeiros missionários evangelizadores do país, sofreu um incêndio. As chamas destruíram os objetos religiosos importantes, incluindo paramentos sacerdotais, cálice de altar, toalhas de mesa e garrafas de vinho de missa. Os prejuízos são estimados em mais de 10 milhões de shillings, a moeda do local. Os acontecimentos se mortam a 7 de novembro, quando algumas pessoas não identificadas entraram na igreja, às 22 horas, e incendiaram o lado esquerdo do presbitério. Os danos causados pelo incêndio poderiam ser piores, se as chamas não tivessem sido detalhadas, detetadas, aliás, imediatamente por alguns dos fiéis leigos de lá. E assim, a gente vê cada dia mais a igreja sendo sofrida, a igreja sendo perseguida. O órgão governamental nenhum para para fazer isso, para se preocupar, como estão todos lá na África. Pensam que é tudo brincadeira, que é tudo... Que o que nós sofremos de perseguição seja algo ífio, besta. A realidade é cruel, a realidade desse povo católico é cruel, e não há quem queira realmente dar solução e mais eficaz desses casos de perseguição. A polícia também está a investigar com a ajuda de imagens de câmeras de segurança da zona de unidades forenses. Os investigadores suspeitam que a pessoa que ateu o fogo tem entrado na igreja por uma janela das traseiras. Este ato de vandalismo e sacrilégio pode estar ligado ao litígio sobre os terrenos da paróquia que pertencem à igreja, e que são atualmente ocupados por algumas empresas. As autoridades eclesiásticas gostariam de criar novas instalações nesse terreno, expulsando as pessoas que aí se instalaram até agora sem ter pago a renda. A igreja de Mapeira encontra-se junto ao lago Vitória, onde desembarcaram em 1879 os primeiros missionários católicos, em 1879. Uma data marcante para todos eles. O Padre Simeão Lutel e o irmão Amans, da Congregação dos Missionários da África, mais conhecidos por Padres Brancos. Então, a gente não vê isso como uma novidade, como algo que raramente acontece, principalmente na África. Na África você tem várias seitas. Essas seitas, muitas delas ligadas por pessoas muito importantes ou com bastantes seguidores. As seitas, essas absurdas, eles querem tirar o cristianismo dali, o catolicismo dali. O catolicismo é esse que salvou a vida de muitas dessas pessoas. Vêm algumas pessoas achando até graça mesmo, por o tamanho absurdo ter ocorrido com a igreja. Tem pessoas que não professam nenhuma fé, mas somente professam o ódio contra a Santa Mada Igreja. A gente vê isso não somente na África também. Na América Latina, andam ocorrendo muitos casos de igrejas sendo destruídas, queimadas, vilipidiadas. E, infelizmente, a realidade é dura, não é um circo de magia. Essas pessoas mal sabem qual a grande obra que a igreja faz na África, matando a fome de muitas das crianças, tirando pessoas da pobreza, ajudando eles a ter um sustento, um emprego. E parece que essas gentes, essas pessoas aí, gostam mesmo de pisar no sagrado mesmo. Gostam mesmo de fazer o que o cão quer. Como há diálogo, etc., com esse povo, é difícil. Muita gente que vive com a cabeça no mundo da Disney. Rezemos por todos esses paroquianos, por essa parroquia. E quem tiver algumas denúncias, pode mandar no canal, no e-mail. Deus abençoe a todos, Maria sempre. Obrigada.